A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros receberam viaturas hoje de manhã. E o repórter Silvano Brito acompanhou. Vamos falar então agora ao vivo com ele. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Juliana. O evento aconteceu na Praça do Centro Cívico e teve a presença de autoridades. Foram adquiridos seis novos veículos com o dinheiro do Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. São três ambulâncias e uma picape que serão utilizadas no resgate de vítimas de acidentes, além de dois carros para vistorias. Para a Guarda Municipal foram adquiridos mais seis veículos com recursos do Governo Federal do programa Crack. Vencer é possível. São motos, carros e também dois ônibus que irão funcionar como unidades móveis para monitoramento de câmeras à distância. O prefeito, ao final da cerimônia, deu uma coletiva onde falou de mais dois assuntos. A respeito do novo plano diretor, que ele deve sancionar ainda hoje, e também do aumento na passagem do transporte público. Os números são da CMTU, são números técnicos. Eu vou me reunir, inclusive, com eles ainda. Verificarmos se está tudo realmente amparado, sob o ponto de vista técnico, se estão finalizados os estudos. E não havendo nenhuma dúvida, nenhum tipo de questionamento, nem da parte da Procuradoria, da minha parte propriamente, ou da própria CMTU, nós vamos tomar decisão ainda hoje. A cerimônia aconteceu na Praça do Centro Cívico e contou com a presença de várias autoridades. Foram adquiridos seis novos veículos com dinheiro do Fundo Municipal de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros. Lembrando que a passagem, hoje, ela custa R$ 2,65. O valor que o prefeito disse que seria o teto seria de R$ 3,09 e as empresas querem R$ 3,40. Silvano Brito, para o Jornal Tarobá. Silvano Brito, para o Jornal Tarobá.